E aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, e eis que vamos para o react dele, o brabo, o magnânimo, o grandissíssimo e poderoso, Brax de show apelão! Obviamente galera, estou fazendo esse vídeo aqui, obviamente aí com tudo o chão ativo para ganhar dinheiro, likes e inscritos. Então faz a sua parte aí, compartilha pra nós, dá aquele engajamento pra nós e bora ver esse deus, esse monstro jogando, né meu príncipe? Obviamente estamos vendo aqui ele com a skin hero bem trajado de showzinho, contra uma Leslie e um Baxia, a Leslie é essa que tenta sair correndo e obviamente vai tomando um vapo, né fi? Ai, Brax apelão, juntamente com a Seleninha que vai sentando com baralhos nos inimigos, e eles vão sendo aniquilados logo em seguida. Poucas ideias pra cima dos inimigos galera, Brax 1 vs 2 na lane, macetando o osso, ó o freestyle do pai fi, Ha, ó, bica com figurinha que é o bom mano! Beleza galera, vira e mexe eu vou fazer uns reacts desses aqui, vocês gostam? Eu acho que fica um conteúdo sarcástico, bem idiota, e é o que dá vir e dá like né rapaziada, e dá novos inscritos então mano, só vamos, vira e mexe eu vou fazer uns reacts loucos desses. Cara, mano, seguinte rapaziada, dá pra ver que o Brax é fera né mano, de 6 inimigos ele já matou 5, porque com ele mano é poucas ideias, você se pergunta, por que que essa Leslie está aqui no top? Por que que ela abandonou o bot? Por que que o Brax abandonou o bot? Mano, mano, o cara é diferenciado galera, ele tem um sensor, ele tem o Ultra Instinct e o Goku fi, ele sabe onde os adversários estão a todo momento mano, que ele leva a torre ó, você pode ver, que momento algum ele bate na torre ó, ele guarda todo, ele guarda toda a estamina dele, toda a energia vital dele para os inimigos mano, olha isso mano, olha essa habilidade cara, não, massa demais né rapaziada, mano, de 11 kills o cara matou 10 mano, e o cara pega milhões de views, milhares de likes, o cara é uma fera mundial, mano, olha como ele vai no meio de 3 mano, nossa, ele já meteu o pé dele ali mano, um pé 47 na boca do Baxia mano, ó, double kill hein, o braço dele penetrou na alma da faixa, e ele continua na play mano, olha, vá pro triple, ele vai dar Manic, ele deu Manic rapaziada, o Brax deu Manic, confia em você Brax, vai Brax, vai pro Painter moleque, olha mano, ele meteu logo uma ultimate com flash A, mas não vai matar rapaziada, pô, se o Brax faz isso ia ser um lindo Painter hein rapaziada, poxa vida, ele não conseguiu galera, que pena hein mano, pô velho, galera, pra você aí que quer jogar tão bem de show como o Brax mano, você precisa assistir todos os vídeos do meu canal, todos cara, você não pode perder um, tá bom, assiste todos aí, com propaganda bonitinho, tá bem, você vai ficar bom igual ele, confia, Bora lá, Brax é um monstro, ele levou uma torre lá embaixo, mano, sabe o que que é o mais incrível cara, é que com 7 minutos de jogo, ele já fez tudo isso velho, não é incrível mano, invejosos dirão que ele é fake, que essas plays são fakes, mas são pessoas invejosas né rapaziada, convenhamos que tá na cara, que isso daí é uma play competitiva de Mobile Legends do rank mais alto possível, porque o cara tem canal né, o cara faz vídeos, então ele, ele tem que mostrar o mais elevado nível para os seguidores dele né galera, ele tá esperando ali só o vacilo dos inimigos, e olha como ele entrou rasgando mano, isso é louco mano, caramba velho, o cara macetou os caras mano, olha como ele desviou da faixa, e ele vai finalizando os adversários, muito impressionante cara, olha como ele desviou da Carina, a Carina gastou tudo nele hein, aí o Z-Long veio para dar uma ajudada no Brax né, que o Brax é o exército de um homem só, mas, mas né, mas assim, ele é o exército de um homem só, mas também não exagera né, precisa do mínimo de ajuda possível né, o time, o time, o time aliado tem que jogar o minimamente humano possível né, caramba, imagina que prazer mano, você jogar uma ranqueada e topar o Brax, que top mano, legal demais né velho, olha isso mano, porque o Brax joga bem pra caramba, você sabe que o Brax vai fazer 95% dos kills, você ajuda ali levando o torre e fazendo o Lorde mano, é vitória na certa velho, nossa ele vai meter outro Manic será? Não, não vai não, não sei que ia, será que vai? Tá Carininha né, Carina tá jogando pra ganhar pelo visto né, você pode ver que ninguém limpa a Minha, ninguém limpa a Minha, mas os caras tão na ferocidade aí mano, caramba, o Pax é com o Ângela velho, não, eu acho que é uma ranqueada de Glória Mítica galera, porque se for avaliar, a composição tá muito boa cara, pô, tem Faixa, que é um herói muito meta, Bax é a Ângela, Leslie e Carina velho, pô, pô, Impressionante hein, cara, batou 24 de 31 kills, o cara é brabo demais mano, Opa, pegou mais um tio ali, eita nós, é a Nana falecendo? Não sei, ele foi pra dentro, foi pra dentro, nossa, mano, chutou na boca da Leslie hein mano, poucas ideias filho, maluco é machista demais velho, isso aí é louco, olha lá, ele só foca as mulheres, pode ver que do Bax ele não bate, Será Brax machista? Machistinha? Você é machistinha cara? Olha lá, olha os jib que ele dá na cara lá, só mata as mulheres, tá vendo? Feminicídio, Brax, nunca pensei isso do Brax cara, olha lá, olha lá, ele veio a mulher ó, ele não quer nem saber mano, caraca ele mano, olha lá, de novo, olha aí mano, o Brax é machista rapaziada, caramba velho, pode ver mano, ele só mata as mulheres mano, caraca ele, é o Michael Myers velho, é o Jason mano, nossa, ele vai dar outro Maniac, Maniac do Brax de novo mano, 32 kills velho, ó, vai pro penta moleque, nossa moleque mano, bem que ele falou que esse vídeo é do Hack Damage, é você se perguntando, não sabe o que é que é um Hack Damage? é que ele tem o Hack de causar dano, é verdade, só o Brax tem mano, ele é apelão demais mano, vitória né galera, é o Deus né mano, esse cara joga demais hein velho, poxa, espera um dia aí, do épico, ao Glória Mítica, 100% solo, só jogando de show igual o Brax, matando 40 por partida mano, vai ser incrível cara, um dia eu chego nesse nível mano, incrível demais hein rapaziada, olha lá milhares, ó, meio milhão de views, incrível hein, olha lá, new show, Damage Hack, o inscrito me marcou 3 dias atrás, eu decidi reagir agora, vou bater em épico até eu, todos os vídeos, todos os vídeos, Bax e Leste estão na sua lane, coincidência? acho que não, eu tentei o emblema dele, o emblema atualizado, e usei a mesma construção, mas ainda não há tanto dano, assim que é bom fi, pensa que somos idiotas, Leslie, e o mais gostoso do Brax, é ficar lendo os comentários né rapaziada, é incrível mano, é uma jogabilidade planejada e falsa, olha a escolha dos inimigos, oh my god, claramente aqui temos um cara invejoso né rapaziada, que não tem a mínima capacidade, de fazer o que o Brax faz né, porque é assim que funciona o raciocínio, do ser humano né rapaziada, tá bom, então vou ficando por aqui, é nóis galerinha, valeu aí, cara é o seguinte mano, se você estiver aqui até agora mano, vamos dar um pulo no canal do meu amigo lá, o Mele que joga comigo direto, tá fazendo live, ele vai, ele começou acho que postar vídeo hoje galera, então se a gente puder dar uma impulsionada lá no vídeo dele, ele tá ensinando um combo, muito bom para se fazer, jogando duo, e facilmente com aquele combo você consegue ir até o glória, beleza, então se possível dar um gank do búfalo lá, deixar um like para o cara, ajudar no engajamento dele galera, para o canal dele começar a dar uma crescida com os vídeos, tá bom, sendo que o conteúdo que ele vai postar né galera, assim, vai ser um conteúdo que vai te ajudar, não é aquele conteúdo né mano, pelo amor de Deus né, não é aquele, pô pô e culpa numa lane errada, um dart na jungle, tá ligado, tá entendendo mano, não, vai ser uma parada mais para ajudar vocês, então brota lá fi, valeu, nós.